Fala, povo lindo! A videoaula da vez é sobre um presidente polêmico. Também ele simpatiza com os militares e ele não valoriza o Congresso Nacional. Quem ele é? É ele mesmo, o Jânio Quadros. Se liga! Médio História Para entender melhor o governo do Jânio Quadros, a gente vai dividir essa videoaula em três partes. Na primeira, a gente fala sobre o contexto, o que estava acontecendo durante o governo do Jânio Quadros. Na segunda parte da videoaula, a gente vai falar sobre as eleições, como é que o Jânio Quadros chegou a ser presidente. E na terceira e última parte, a gente fala sobre as principais características desse governo. Nosso convidado de hoje é o ex-presidente do Brasil mais votado até o momento. Ele já foi vereador, governador, deputado estadual, prefeito e presidente da República. Ele implantou diversas medidas econômicas no país, porém ficou mais conhecido por proibir brigas de galo, o uso de biquínis e lança-perfumes. Jânio, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Por nada. Vamos logo ao que interessa. Por que você renunciou? Quem estava lá no ano de 1961, sabe a pressão insuportável que eu sofri, pelo menos, para minha honra. Explica melhor pra gente. Eu sou professor, por acaso? Você é? Sou. Deixa que explico eu. O governo do Jânio Quadros começa no dia 31 de janeiro de 1961 e vai até o dia 25 de agosto do mesmo ano, 1961. Foram só sete meses de governo e o contexto, nossa, era muito conturbado. Vem comigo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o início da Guerra Fria. Mas a gente que vivia aqui no Brasil, a gente não sentia de forma direta os efeitos desse conflito mundial que era a Guerra Fria. Só que em 1959, teve uma revolução em Cuba. A Revolução Cubana fez os Estados Unidos ficarem preocupados, mais do que o normal, e então ele muda a sua forma de fazer política com os outros países da América Latina. Então, a partir da Revolução Cubana, a gente teve uma nova etapa dessa Guerra Fria. Nessa nova etapa, nós aqui de dentro do Brasil iríamos agora sim perceber que o planeta todo estaria vivendo esse grande conflito. Então, a partir da década de 60, aquele conflito, a Guerra Fria, que parecia distante da nossa vida, da vida dos brasileiros, vai ficar mais próxima. Então, os brasileiros vão perceber que existe um conflito mundial aí, e que ele se chama Guerra Fria. Imagina você que qualquer discussão social podia ser confundida com o comunismo. Então, olha que perigoso, olha que tenso. O último presidente que tinha passado pelo Brasil era o JK, o Juscelino Kubitschek. E ele tinha entregue uma nova capital para o Brasil, Brasília. Mesmo assim, o Brasil passaria por problemas. Porque a inflação estava aumentando e a dívida externa também. Conte-me, Jânio. Conto. Foi nesse contexto de alto custo de vida que você conseguiu se eleger? Não, não, senhora. Eu consegui me eleger porque eu era o melhor candidato. Quase 6 milhões de votos. O mais votado desde então. Só lembrando aos telespectadores que desde 1964 nós não temos eleições para a presidência. Não importa. Não importa. Voto é voto. Voto é voto. Nas eleições de 1960, o Jânio Quadros concorreu por um partido pequeno chamado PTN. E não foi que mesmo com esse partido pequeno, o PTN conseguiu um maior número de votos? 5,6 milhões de votos para o Jânio Quadros. Em segundo lugar, ficou o general Lott de partidos grandes da época da coligação PSD-PTB. O general Lott ficou com 3,8 milhões. E em terceiro lugar, um outro candidato conhecido como Adhemar de Barros, esse do PSP, que ficou apenas com 2 milhões de votos. O Jânio Quadros conseguiu algo interessante na política. Ele conseguiu angariar tanto o voto dos mais pobres quanto o voto dos mais ricos. E você fala, da hora, conseguiu angariar votos de todo mundo. Mas tem um problema. Como é que você vai agradar todo mundo depois? Como é que você vai atender aos interesses de grupos sociais tão diferentes? Os mais pobres vão pedir mais reformas sociais. E os mais ricos vão pedir menos reformas sociais. E aí, Jânio Quadros, de que lado você vai ficar? Jânio, você ganhou as eleições depois de uma campanha marcada pelo jingle VARRE, VARRE, VASSOURINHA, VARRE, VARRE, A BANDALEIRA. Você acha que conseguiu acabar com a corrupção no Brasil? Em sete meses eu não tive tempo de acabar com a corrupção no Brasil. E a senhora sabe o porquê disso? Eu não. Nem eu. Complexo. Complexo. Agora a gente já foi contextualizado. Agora a gente já sabe também como foram as eleições do Jânio Quadros, como é que ele chegou a ser presidente do Brasil. Só falta a gente entender melhor as principais características do seu governo. Segundo suas próprias palavras, este será um governo rude e áspero. Você se arrepende de ter sido tão duro com o povo? Gabriela, o povo é que deve dizer o que dito será. Conclamo a todos, todos que assistem essa entrevista, que comentem. Comentem aqui. O que acharam do meu governo. Foi um bom governo? Foi. Não se arrepende de nada? Não. Só de uma coisa. Conta pra gente. Eu me arrependo de ter feito aquilo que se eu não tivesse feito, eu não teria feito aquilo que eu fiz. Compreende? Aham. Existia uma baita expectativa em relação ao Brasil conseguir melhorar a situação. A galera então queria que o Brasil conseguisse controlar a inflação e quem sabe reduzisse um pouco a dívida externa, que era algo. Aí o Brasil foi fazer o quê? O Brasil foi lá pedir dinheiro emprestado para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional. O FMI falou, beleza Brasil, eu até empresto dinheiro para você, contanto que você siga algumas condições minhas. E aí eu te empresto dinheiro. Fechado? O Brasil falou, vamos ver quais são as condições. A FMI falou, a condição é a seguinte, primeiro, você está emprestando dinheiro aí de um jeito muito bagunçado. Reduz essa linha de crédito aí. Outra coisa, a moeda de vocês, a moeda de vocês está muito forte. Desvaloriza a moeda de vocês. Desvaloriza a moeda nacional. E aí eu vejo se eu empresto uma grana. E aí que não teve jeito. Para o Brasil conseguir esse acordo com a FMI, o Jânio Quadros precisou implantar algumas medidas econômicas muito severas para o povo brasileiro. Para um investidor internacional, foi até que bom. Para a FMI também. Para as contas do Brasil, os economistas entendiam que também. Agora, para o povão brasileiro, o pãozinho ficou mais caro. A passagem do transporte também subiu. Então, o custo de vida, de maneira geral, ficou lá em cima. Na política externa, o Jânio Quadros apavorou. Ele foi monstrão, foi doidão. Vai ver. Ele falou o seguinte, aí, estamos na Guerra Fria, não estamos? Só que não é por causa disso que a gente tem que ser refém dos Estados Unidos. A gente tem que ser refém dos países capitalistas. Ih, mano. Essa treta aí de capitalista com socialista é treta dos caras, não tem nada a ver com a gente. Então, o Jânio Quadros achava que era possível ele ter uma política externa independente. Longe dessa treta de vocês aí. Então, ele achava relativamente normal reatar os vínculos diplomáticos, né? Trocar uma ideia com a União Soviética ali, com Cuba aqui. Então, essas atividades diplomáticas do governo Jânio Quadros, elas têm um nome. Elas são conhecidas como missões diplomáticas. E não é que no meio de tanta missão diplomática, foi logo o vice-presidente do Brasil fazer a missão diplomática na China comunista. O vice-presidente do Brasil se chamava João Goulart e lá foi ele lá para a China. O presidente Jânio Quadros estava tentando ser malandro. Talvez ele pensasse que com alguns diplomatas trocando ideia com o lado socialista da força, talvez ele conseguisse melhores condições de negociação com os próprios Estados Unidos. Você se arrepende de ter condecorado o ministro da Economia de Cuba, o famigerado Che Guevara, com a Grã-Cruz do Cruzeiro do Sul? Eu me arrependido de quê? Ué? Comprou briga com a Igreja Católica, com a direita, com os militares. Você renunciou em uma semana? Quem estava lá no ano de 1961 sabe as pressões terríveis, pelo menos para minha honra. O senhor chamou, inclusive, de forças ocultas? Não, senhora. Nunca usei essa expressão. Então inventaram. Dona Gabriela, confesso que acho estranho que a senhora não tenha lido o documento da renúncia. Confesso que eu tinha mais o que fazer. Gabriela, veja bem, eu acuso as forças de terríveis, não ocultas. Ocultas por quê? Se estavam na cara de todos. Então não é possível ver as forças internacionais que ameaçam o Brasil? No dia 18 de agosto de 1961, o Jânio Quadros condecorou Che Guevara. Só uma semana depois, no dia 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia ao mandato de presidente do Brasil. Ele alega, então, que forças terríveis haviam forçado ele a renunciar. Mas invejosos dirão que foi só uma estratégia ruim, aquele famoso erro político, também conhecido como tiro no pé. Dizem que o Jânio Quadros pensou, cogitou, que o Congresso Nacional iria pedir para ele voltar. Que o Congresso Nacional não ia querer um vice-presidente que estava na China, que era o João Goulart, que estava mesmo na China. Então o Jânio Quadros imaginou que o Congresso ia pedir para ele voltar com algum tipo de poder aumentado. Ih, o Congresso nem olhou para ele. Jânio Quadros, bate-bola, jogo rápido. Uma alegria. Ganhar as eleições de verdadeiros mafiosos. Você reza quando? Quando estou rezando. Um medo. Que revelem a minha conta bancária. Brincadeira. Um sonho. Ganhar uma eleição do Fernando Henrique Cardoso. Aquele pela... Jânio Quadros, tipo Jânio Quadros. Eu sou o povo. O povo lascado. O povo iludido. O povo lindo. O povo sujo. O povo fudido. Quando o Jânio Quadros renunciou, ligaram lá para o Jango, para o João Goulart, que estava lá na China. E avisaram ele, aí, você vai ser o novo presidente do Brasil. Isso se você conseguir superar todos os seus inimigos políticos. Jango, eu acho que você vai ter que antecipar a sua volta aí, viu? Como assim antecipar a minha volta? Tá maluco, Everaldo? Você tem que ver o hotel que eu tô aqui, rapaz. É que é urgente. É que teve uma renúncia aqui. O que é tão urgente assim, Everaldo? Como assim você não tá sabendo? Foi o Jânio Quadros. Quem que renunciou? O Jânio Quadros renunciou. Mentira. É, mas a gente vê se é mentira isso aí na próxima videoaula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. 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 Secretary de Trim.